Na coletiva de imprensa, logo após o UFC 268, a primeira coisa que o Kobe Covington, novamente derrotado pelo Kamaru Usman, disse foi, abre aspas, acho que o lógico próximo passo é a rivalidade aquecida com meu ex-colega de quarto, Judas das Ruas. Ele devia simplesmente sair da luta com o Leon Scott para que nós lutássemos. O que aconteceu dois dias depois, o anúncio da lesão do Jorge Magidal, que não vai mais aparecer no UFC 269 do dia 11 de dezembro, para enfrentar o Leon Edwards. O inglês, claro, cuspiu fogo nas redes sociais, abre aspas. Sabia que essa fraude do Magidal não lutaria comigo, mas o objetivo permanece o mesmo, agora vou tirar um tempo para minha família. Kamaru Usman, te vejo em breve. Covington, claro, tratou de tirar onda e posar de clarividente, abre aspas. Ouvi dizer que o Judas das Ruas, o homem frágil, saiu da luta com o Edwards por ter machucado os seus sentimentos. Quem poderia ter previsto isso? Imediatamente já começa toda aquela teoria da conspiração que o Magidal fez de propósito, porque o Covington é mais rentável, que eles já são os próximos treinadores do TUF e por aí vai. Mas acho mais provável a hipótese do Covington ainda ter algumas fontes dentro da American Top Team e saber de antemão sobre a lesão do ex-colega. De todo modo, apesar do Leon Edwards já ter adiantado que tá fora de topar qualquer tipo de substituto, a ESPN americana noticiou que o UFC vai tentar sim preencher a vaga. Até porque, apesar do UFC 269 ter Charles Dubronx vs. Dustin Poirier e Amanda Nunes vs. Juliana Penha, a grande força comercial era o Jorge Magidal e sem ele o prejuízo é grande. E olha só, o primeiro a ter levantado a mão, a ter pedido a bola, foi a grande sensação do momento. O super popular Hansat Kimaev, lutador que o UFC tá doido pra acelerar. Ao repórter Brett Okamoto, da ESPN, ele chegou a mandar, abre aspas, Liguem para o UFC agora, estou viajando amanhã. Detalhe 1, Dana White havia dito no fim de semana que faria o possível pro Lobo Checheno lutar novamente em 2021. Pronto, oportunidade perfeita. Detalhe 2, ele já foi casado com o Leon Edwards quando era desranqueado. Lá atrás, o inglês e a empresa toparam, agora ele é top 10. Depois do Hansat, uma galera ainda apareceu pra pedir oportunidade. Teve o Belal Mohamed, que foi casado hoje com o Wonder Boy, Steven Thompson, mas que fez um No Contest recentemente com o Leon Edwards, o Durinho, que a gente sabe que topa qualquer coisa, e até o Nick Dias. Só que essa licitação, meus amigos, já tá ganha. Considerando o mundo inteiro, o Hansat Kimaev é de longe o mais popular e requisitado nesse momento entre todos. E ainda que o Durinho seja o número 2 do ranking, por exemplo, a categoria tá faminta por novidade, pra algo diferente pro Usman, né? E o Durinho, bem ou mal, teve a sua oportunidade em fevereiro. Tudo fechado, então? Contratos assinados? Calma, alguns fatores podem complicar a negociação. O primeiro deles é que o UFC 269 é em Las Vegas, Estados Unidos. E apesar do Hansat já ter lutado lá, ou seja, visto, não é problema. Tem o lance da vacina, que agora pra entrar no país é obrigatório. O Hansat tomou as duas doses? Tem que ver isso. O outro problema, como disse no início do vídeo, pode ser a vontade do próprio Leon Edwards, que já disse publicamente que tá fora. Antes de criticá-lo frontalmente, entendo que isso pode sim ser uma pequena manobra pra tirar grana resta do tio Dana. Tipo, quer botar um menos ranqueado? Quer trocar um striker por um wrestler checheno? Bota mais de 200k aí no cheque. Do contrário, se só bater o pé e se recusar a lutar no card que ele já ia lutar, ou seja, ainda tá com o campo completo, a gente pode concluir que o Leon Edwards não é muito brilhante. Primeiro porque a melhor oportunidade pra ele cravar o Tyroshot é exatamente tirando da corrida o cara mais visado da categoria no momento. Essa luta com o Hansat, ainda mais nessa altura da carreira do checheno, que ainda tá sem campo completo e acabou de lutar, é uma bênção pro Edwards, porque se ele vencesse o Magidão, ainda assim teria a concorrência do Lobo. Agora, se ele tá achando que vai melar as vendas do último pay-per-view do ano e mesmo assim o Dana White vai guardar o Tyroshot dele com todo carinho e esmero, sendo que a única vitória do Leon Edwards nos últimos dois anos e meio foi sobre o Nate Diaz numa luta em que ele terminou semi-nocauteado, o cara perdeu o contato com a realidade. Não digo que a chance é zero disso acontecer, porque no MMA nunca se sabe, né? Um lesiona aqui, outro pega Covid ali e a oportunidade cai no colo. Mas o cara menos popular do Top 10, com frequência baixa e má vontade de ser premiado, é algo definitivamente raro. Acho mais provável ele perder posições na corrida, tipo fechar Hansat Kimaevi vs Gilbert Durinho ou Hansat Kimaevi vs Vicente Luque pra esse mesmo UFC 269. O ponto é que o Lobo, pelo visto, assustou o cara, porque fica óbvio, ele topa lutar com o Magidão na mesma data, mas não topa lutar com o Hansat. Remarcar a luta com o Magidão, se a lesão do Magidão não for complicada, também não acha que faz muito sentido. A rivalidade deles é meio velha, já passou. O Hansat com o Leon Edwards e o Magidão com o Kobe Covington faz muito mais sentido. Você separa quem tá ainda na corrida pelo cinturão de quem não tá mais. Acho que só por causa dessa dinâmica e pela disponibilidade, o Hansat já vai passar o Leon Edwards na corrida pelo título. É como sempre lembro a vocês, a janela de oportunidade nesse esporte é muito pequena. Se não aproveitar, o bonde da história passa. O Leon Edwards lá atrás não fez questão da luta contra o Tyron Woodley. O Durinho foi lá, pegou e acabou disputando o título. Agora o cara, de novo, tá dificultando as coisas. Enfim, mesmo que a próxima luta do Hansat não seja pelo cinturão, como o Danawet garantiu que não seria, a próxima luta do Usman, que esse sim tá tranquilo pra tirar férias com a família e voltar só no meio do ano que vem, pode acabar sendo contra o Lobo. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, a narrativa que eu bati aqui analisando os fatos. O que vocês acham dessa situação inteira? O Leon Edwards tá certo de tirar o corpo, esperar o que vai acontecer na categoria, dar espaço pro Hansat lutar mais uma vez, pro Vicente Luke lutar outra vez também? Ou não? Ele deveria continuar, tentar negociar de alguma forma? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que esse mês 10 camisas do Sexto Round serão sorteadas, é o nosso maior sorteio até aqui, então se você quiser concorrer a uma camisa do Sexto Round, ajudar o canal a crescer e participar do nosso conteúdo, agora é a hora. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Não percam também a minha resenha de ontem, que eu falei sobre o Camaro Usman. Esse debate de Camaro Usman é maior do que o Jorge Sampiero ou não, quem é o maior peso meio médio da história, eu respondo aqui do lado. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.